E aí pessoal da Jones Bazar, beleza? Aqui é o Carlos. Fiz aí mais um redirecionamento com o Diogo, né? Já aí quase dois anos redirecionando aí com a empresa aí, com a Jones Bazar. Todos os envios aí, todos bem-sucedidos. As taxas aí que a gente sempre pega nunca foram altas, tá? Raramente a gente pega uma taxa aí que tem mais de 200 reais e nossas caixinhas aí são pequenas. Geralmente pesa em média uns 16 quilos e hoje eu tô fazendo unboxing aí pra vocês. Chegou essa caixa aqui ontem e ela pesando aí em média quase 17 quilos e por incrível que pareça aí não foi taxada, tá? Então passou direto, então passou sem taxa, sem nada. Eu já abri aqui pra conferir. Então a gente trabalha com suprimentos de informática e veio aqui vários cabos aí pra gente. Um DVD de programa de computador, alguns cabos aqui nessa caixa. Essa outra aqui que são duas caixas iguais. Eu já fiz a abertura delas aqui. Tem outros kits de cabos ali também que a gente trabalha nessa parte da informática, beleza? Obrigadão aí, Diogo. Então, pessoal, pode confiar aí. Super empresa aí da Jones Bazar. Diogo aí, manda como sempre, tudo bem embalado aí pra gente. Super recomendo aí, meu parceiro Diogo. Abraço! É uma equipe de covid-coessão. E aí, de novo, cê? A Cê-lá, a júna, F? E aí, a�adinha.